Doutor, seja bem-vindo à nossa programação. Um prazer ter o senhor aqui para falar um pouco desse brilhante trabalho aqui no município de Rolim de Moura. Obrigado. Para mim também é um prazer estar aqui com você, Mário, aqui no Rolim Notícias. Programa que eu acompanho, que eu sou telespectador e hoje nós estamos aqui para ter essa conversa. Que bacana. E o bom é que a gente estava aqui conversando antes de começar a entrevista e ele acabou revelando para a gente que já fez parte também do jornalismo, já trabalhou tanto na Record, SBT, Band, então ele tem um vasto conhecimento também na área do jornalismo, né doutor? É, eu me sinto dentro de um estúdio, eu sinto como se eu estivesse no meu ambiente de trabalho, porque foi muito tempo convivendo com câmeras, convivendo com estúdio, com esse ambiente aqui, que conforme eu falei para você ainda agora, realmente é fascinante, não sai de dentro da gente, né? Digamos assim, que eu me sinto em casa dentro do estúdio. Que bacana. Agora, a vaga do trabalho, o senhor está aqui para falar sobre esse assunto, a gente acabou fugindo um pouquinho, mas só pela curiosidade de saber que o senhor já foi um jornalista, já atuou nessa área, então a gente acaba ficando feliz com isso também. Mas a gente vai falar agora um assunto que é importante para a comunidade, que é esse trabalho solidário que vocês têm desempenhado no município. E a justiça do trabalho possui vários programas de responsabilidade social e a gente quer saber quais são esses programas e como funcionam esses programas. Então, Mário, nós temos a função principal do Poder Judiciário, evidentemente, é julgar, não é? Mas a justiça do trabalho, como a justiça mais efetiva, a justiça mais rápida, a justiça que realmente funciona e quem já precisou da justiça do trabalho sabe do que eu estou falando, ela já desempenha esse papel de julgar com excelência. Então, para nós, não era suficiente exercer essa função principal do judiciário que é julgar. Nós, como uma justiça social, precisávamos nos aproximar da comunidade. E as maneiras que foram encontradas para que essa aproximação ocorresse foram através desses programas. Nós temos, por exemplo, a justiça do trabalho vai à empresa, onde o juiz, acompanhado dos servidores, vai a determinada empresa para fazer uma palestra, para conversar sobre os direitos do trabalhador, ou também sobre esclarecer dúvidas a respeito de determinado assunto. Nós temos a justiça do trabalho vai à escola, onde nós visitamos desde crianças até faculdades. Semana passada, nós fizemos uma campanha dessa numa faculdade aqui da cidade. Nós temos justiça do trabalho de portas abertas, onde um grupo, geralmente de estudantes, vai passar uma manhã com a gente, vai assistir audiências, vai conhecer cada setor da vara do trabalho, o trabalho que cada servidor faz. Nós temos também o nosso programa de combate ao trabalho infantil, incentivo à aprendizagem, que funciona permanentemente. Inclusive, a campanha, o auge da campanha aconteceu no mês passado, no mês de junho, também fizemos aqui em Rorim de Moura, tudo virtual, mas participamos. E temos também esse trabalho, que é o justiça do trabalho solidária, que a gente se manifesta nas horas que a comunidade mais tem necessidade. Nós criamos situações para que nós possamos realmente estar inseridos dentro da cidade, dentro da comunidade, e participando tanto dos momentos bons, como dos momentos ruins, que a sociedade necessite. José, esse trabalho que vocês estão desempenhando, que é o trabalho da solidária, na verdade, esse trabalho, ele já aconteceu? Ou vocês ainda estão entregando essas cestas? Como vai funcionar? Veja bem, essa campanha, Dois de Coração, ela começou, na verdade, lá em Porto Velho. Os servidores do tribunal, os magistrados se reuniram e resolveram arrecadar doações, arrecadamentos, arrecadar material de limpeza e distribuir lá em Porto Velho. Nós fomos convidados a participar e aí eu comentei com o Jorge, com o diretor da secretaria, eu disse, Jorge, Porto Velho já tem uma grande quantidade de pessoas para ajudar, para atender. Rorim de Moura, não. Nós precisamos atender a nossa comunidade local. Então, nós copiamos a ideia da campanha, que é de Porto Velho e de Rio Branco, nosso tribunal tem sede no Acre também, o tribunal abrange os estados de Rondônia e do Acre. E aí, nós, com os nossos próprios recursos, sem pedir doações a ninguém, com recursos da própria vara do trabalho, fizemos a compra dessas 720 cestas básicas, com kits de limpeza e também leite em pó e fraldas descartáveis para as famílias que têm crianças pequenas. Procuramos a Prefeitura para que a Prefeitura nos desse o cadastro das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade efetivamente aqui em Rorim de Moura e também pedimos a ajuda da Prefeitura para que nos ajudasse com a distribuição. Então, nós fizemos essa entrega ontem, essas imagens que vocês estão vendo aí são do momento que eu fiz a entrega lá no ginásio ao prefeito. E agora, o trabalho do prefeito vai ser distribuir, entregar de casa em casa, para que a gente não faça aglomerações, né? Então, em vez da pessoa ir lá receber, nós vamos entregar na casa das pessoas, dentro desse cadastro de pessoas em situação de risco social que existem aqui na nossa cidade de Rorim de Moura. Professor Roberto, esse trabalho de vocês, só para quem está em casa acompanhando, não é só agora na pandemia que está sendo realizado, não. Esse trabalho de solidário é feito sempre que tem condições, a vara do trabalho faz esse trabalho. Sim, nós temos ações sociais efetivas aqui em Rorim, em todas as áreas que você possa imaginar. Nós já, desde entrega de ônibus, de ambulância, reformas em prédios públicos, como prédio da polícia, escolas, todo tipo de ação social nós temos na vara do trabalho. Só que quando começou a pandemia, nós fomos direcionados pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho para utilizar tudo que nós pudéssemos, todos os recursos que nós pudéssemos, contra a pandemia, contra o coronavírus, e também ajudando as pessoas que estivessem passando por uma situação financeira difícil, em razão de não poder trabalhar, em razão desse isolamento social que nós estamos vivendo. E aí, dentro desse direcionamento, nós já tivemos também várias ações bem interessantes. Essa daí, talvez seja até a menor delas, que nós já fizemos até agora, porque, ao todo, nós já chegamos a quase 900 mil reais, 800 e pouco, não é, Jorge? De doações que nós já fizemos em parceria com o Escritório das Nações Unidas, no Brasil. E esse dinheiro nós mandamos para o escritório, eles compraram respiradores para todo o estado de Rondônia, esses respiradores já foram entregues, já foram distribuídos, e cada município recebeu a quantidade de respiradores que solicitou através da Secretaria de Saúde, lá na capital. A gente está aqui num bate-papo com o doutor José Roberto Coelho Mendes Júnior, titular da Varo do Trabalho aqui no município de Rolidimora, que está falando do trabalho que a Varo do Trabalho tem realizado aqui no município, N ações que eles têm realizado, e agora, em especial, sobre doações de cestas básicas. E o pessoal que está em casa acompanhando já está perguntando, doutor, como que faz para poder adquirir, quem vai poder receber essas cestas básicas. E a gente já sabia que o povo ia perguntar, então a gente pergunta para o senhor, quem terá direito realmente a receber essas cestas? Uma coisa importante a ser dita, Mário, é que ninguém precisa ir buscar cesta em lugar nenhum. Não haverá entrega das cestas em um ponto de concentração para evitar aglomeração. A prefeitura irá entregar a cesta na casa da pessoa, a pessoa não precisa ter trabalho nenhum, não precisa nem sair de casa, ela vai receber a cesta em casa. Quem são as pessoas que vão receber essas cestas? São pessoas que, de acordo com o cadastro da prefeitura de Rolim de Moura, estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, onde cada pessoa daquela família ganha menos de R$ 89,00, né, Jorge? Menos de R$ 89,00. Estando a pessoa nessa situação e tendo o cadastro na prefeitura, a prefeitura sabe o endereço e vai fazer essa entrega da maneira mais rápida possível, porque, embora sejam alimentos não perecíveis, de qualquer maneira nós pedimos ao prefeito que a entrega fosse feita de uma vez e que fosse feita da forma mais rápida possível, porque quem tem fome não pode esperar. Quem tem criança para alimentar não pode esperar. Então, no período mais rápido possível, as pessoas que têm o cadastro, são 720 famílias aqui na nossa cidade, vão receber na sua casa a cesta básica acompanhada do material de higiene pessoal e leite em pó e fraldas descartáveis para aqueles que têm criança pequena. Bom, tá aí então para você que está em casa acompanhando a gente, você que estava se perguntando sobre essa atitude, essa ação, e ela pergunta aqui, ah, pode ser o Cade Único. Sim, né doutor? É realmente essas pessoas que já são cadastradas. Exato. É, o cadastro já foi feito previamente, não foi feito agora, tá? E quando nós fizemos a doação, nós primeiro fizemos uma reunião com o prefeito e o secretário de assistência social para saber qual era a necessidade. Então esse cadastro já existe, já está lá na prefeitura e somente essas pessoas, nesse momento, é que vão ser atendidas. Essas cestas, doutor, elas serão distribuídas, já tem uma data? Porque vai ser distribuída o mais rápido possível. Exato. A distribuição vai começar imediatamente, tá? Essa semana agora, nós fizemos a entrega ontem, eu acredito que hoje, amanhã, a prefeitura já começa a fazer, a passar nas casas das pessoas fazendo as entregas. Doutor, desde já a gente, né, deixou o espaço aberto, o senhor, depois que for entrega essas cestas, tá, Jorge, se quiser voltar novamente para a gente fazer uma prestação de conta para a população, tá, a gente já tem o prazer de receber o senhor novamente aqui para poder passar essa informação, porque é uma contribuição, ainda mais nessa época de pandemia, que vai ajudar e muito essas famílias. Exatamente. A ideia é solucionar o problema, isso infelizmente é impossível, isso vai além das nossas forças, porque a pandemia, ela não vem só com doença, ela vem também trazendo uma situação financeira difícil, principalmente para aquele que não pode trabalhar em razão do isolamento. Então, é, digamos assim, um pequeno consolo, né, um pequeno alento para essas pessoas, já que nós não temos condições de resolver o problema de todo mundo, infelizmente isso vai além das nossas possibilidades. Doutor, já que a gente está falando de ações, e ações aqui da Vara do Trabalho, nós sabemos e acompanhamos sempre, nós divulgamos aqui através das nossas reportagens, o trabalho, enfim, as ações que a Vara do Trabalho desempenha com o CER, que é uma instituição que realmente precisa-se de amparo, de ajuda, e a gente sabe que vocês sempre estão contribuindo com eles. É, o CER é uma instituição pela qual eu, pessoalmente, tenho um carinho imenso, vou aproveitar para mandar um abraço aqui para a Irene, para toda a equipe de lá do CER, e não sei nem se eu posso falar isso, mas lembrar que vai ter o Arraial Virtual, que vai ser sábado a partir das 8 da noite, transmitido inclusive aqui por vocês, né, nós temos um carinho muito especial pelo CER, porque é uma instituição muito séria, uma instituição que presta um serviço relevante para a nossa cidade e para os municípios vizinhos também. Então, muita coisa já foi feita pela Justiça do Trabalho lá dentro do CER, mas coisas melhores virão ainda. Nós estamos já com um terreno grande, praticamente uma quadra inteira, que foi doado pelo município de Rorim de Moura para construir o centro de ecoterapia do CER, tratamento com cavalos para pessoas com deficiência física, tanto pessoas, tanto crianças como adultos, enfim, qualquer tipo de deficiência que possa ser atendido com esse tratamento com cavalos. Inclusive, alguns cavalos também nós já recebemos de doação. E essa obra, infelizmente, não foi iniciada ainda, em razão da pandemia. Está tudo parado e realmente nós deveríamos estar com essa obra já bem adiantada. Mas temos a maquete, temos o projeto, temos o terreno, só falta, de fato, começar a obra. E eu não sei exatamente quando essa obra começa, mas ela também vai ser feita num prazo exíguo, vai ser uma coisa rápida. Mas é uma sede que será o maior centro de ecoterapia do Norte e do Nordeste aqui em nossa cidade de Rorim de Moura. E é um projeto, talvez a maior parceria que nós já fizemos com o CER. E realmente eu estou muito ansioso para que isso comece, para que isso seja efetivado, para que a gente possa inaugurar, porque o nosso coração é muito próximo dessa instituição que cuida de pessoas especiais aqui na nossa cidade. Doutor, essas ações, elas são possíveis de ser realizadas a partir de quando? De onde tem que ver todo esse recurso? De onde vem o dinheiro, né? Isso, é para as pessoas poderem entender. Certo. Tem duas formas que nós obtemos esse dinheiro. Uma, através de ação civil pública. O Ministério Público do Trabalho, ele processa determinada empresa que está cometendo alguma infração à legislação trabalhista e ele pede, além da correção daquela situação, uma reparação por dono moral coletivo. E geralmente são valores altos, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, nós já tivemos até de 5 milhões, condenações de até 5 milhões. Então, a empresa é condenada, ela paga isso, esse dinheiro vem para a Justiça do Trabalho e em parceria com o Ministério Público do Trabalho, nós direcionamos aquilo para o local onde o dano aconteceu. Certo? E a segunda maneira é quando nós aplicamos multa. Infelizmente, nem sempre as pessoas querem cumprir a decisão judicial e quando elas não cumprem, a gente aplica multa. A gente dá um prazo, por exemplo, para apresentar determinada documentação de um empregado. Vamos supor, a documentação da Previdência Social, a empresa não apresenta, aí eu dou um prazo de tantos dias sob pena de multa. E aí eu vou arrecadando aquelas multas, vou deixando depositado numa conta centralizada para utilizar em caso de necessidade. E esse recurso que nós aplicamos agora é praticamente 90 mil reais, 90 e poucos mil reais, pouco menos de 100, 94, 94 mil reais, ele é todo proveniente de multas que nós aplicamos aqui na cidade, porque nós acreditamos que mesmo uma coisa ruim, como é você não obedecer a legislação, isso é uma coisa ruim, é um ato falho, disso a gente acaba tirando uma coisa boa que é revertendo esses valores para o bem da sociedade. Doutor, a gente quer agradecer aqui a sua presença, a sua participação, a sua colaboração na programação e, como eu disse, assim que forem entregas essas cestas ou outra ação que vocês venham desempenhar e queiram divulgar, queiram depois prestar conta para a sociedade, estamos em portas abertas e muito obrigado pela sua participação hoje na programação. Muito obrigado, Mário, foi um prazer estar aqui com vocês, revivendo o estúdio de televisão, contem conosco, sempre que precisarem, nós estamos também à disposição de vocês. Muito obrigado.